O Zoológico completa hoje, nessa quarta-feira, 66 anos. Já teve até programação especial com a comemoração. Teve eleição do novo mascote do Zoológico. Tô curioso. Maíra Guedes vai mostrar pra gente. Atena é uma charmosa lobaguará. O chadózinho do Zoológico tem apenas seis meses de vida. Chocolate, o elefante, e Thor, o rinoceronte, chamam a atenção pelo tamanho e pelas histórias de superação. Os dois foram resgatados de um circo onde sofriam maus tratos. Já a girafa, Iaza, encanta pela postura e elegância. Esse é o time de candidatos a mascotes do Zoológico de Brasília. Qual desses animais você prefere pra ser o mascote do Zoológico? Girafa. Por quê? Porque, assim, ela é mais calma, sabe? Ela tem o jeitinho dela de ficar no cantinho dela. Acho que é a loba. A loba por quê? Porque eu prefiro lobos. Afinal, quem é o novo mascote do Zoológico de Brasília? A curiosidade bateu aí? Eu sei. Mas antes da gente anunciar quem foi o grande vencedor, a gente vai explicar um pouquinho como é que foi essa votação. Uma votação feita pela internet por apenas 24 horas. E durante esse período, duas mil pessoas acessaram a página pra eleger o novo mascote do Zoológico. E olha que foi de lavada. Quase metade dos votos foi pra esse animalzinho. Quer saber quem é? A gente conta. É a caçulinha desse time. A Atena, a lobo-guará. Mas cadê a Atena? A Atena, ó, tá aqui dentro. Desse portão que está trancado com cadeado. Sabe por quê? Porque ela é uma filhote e até que ela chegue a visitação para o público, ela vai ficar aqui dentro, guardadinha. Mas é claro que a gente deu o nosso jeitinho. Conseguimos a autorização pra filmar a Atena. E olha como ela nos recebeu bem. A loba-guará recebeu os cuidados neonatais antes de chegar a este recinto provisório conhecido como creche. Nossa equipe seguiu a orientação de não se aproximar muito. Afinal, ela está acostumada apenas com os tratadores. Inclusive, é uma brincalhona com eles. Uma bebezinha. A loba-guará vai ser a representante do zoo em campanhas publicitárias, programas educativos e eventos institucionais. A votação fez parte das comemorações dos 66 anos de aniversário do Zoo de Brasília. Nós firmamos um acordo com a Secretaria de Turismo, que é o projeto Zoo Rumo aos 70 Anos, que todo ano a gente vai ter um projeto novo até chegar aos 70 anos. E aí a gente está com vários projetos para divulgar mais o zoológico, para expandir o zoológico para a rota turística de Brasília também. Uma sessão solene também foi realizada para comemorar o aniversário, que contou com a participação de estudantes da rede pública. Mostrar a importância que o zoológico tem para Brasília, as pessoas que aqui vieram, as autoridades, os nossos servidores que estão todos aqui. Para a gente é muito importante um ano de várias conquistas, a gente ter o aniversário para poder celebrar também. O zoológico de Brasília possui mais de 800 animais e quase 200 espécies diferentes. E aí, Coisa Avô, quem não ama o zoológico de Brasília, parabéns por eu bater palma aí para o zoológico de Brasília, porque é uma baita de uma diversão, é um baita de um entretenimento para você e para a tua família. E claro, os animais são muito bem tratados aqui, viu? Parabéns à administração do zoológico, todos os funcionários, veterinários, quem conhece, passa lá, sabe que é um dos maiores do país. E também um local onde há muita responsabilidade aí desses tratadores, bacana demais. Vale a pena curtir essa programação especial do zoológico aqui da cidade, combinado?